Pessoal, o que está acontecendo aí agora é maravilhoso. Para mim, para a música do Brasil, para todos nós, eu agradeço a vocês pelas minhas canções fazerem parte dessa história que chegou até aqui e que continua, pelas ondas do rádio ou pelas bandas da internet. Um beijão para todos. Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como o outro em qualquer planeta. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não rir. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganha sempre. Quem traz no corpo essa marca? Maria Maria, que estoura a glória e alegria. Mas é preciso ter ganha, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca? Possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganha sempre. Quem traz no corpo a marca? Maria Maria, que estoura a glória e alegria. Mas é preciso ter ganha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca? Possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê! 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 Aê Ahê, ahê, ahê Ahê, ahê, ahê Ahê, ahê! Ahê, ahê, ahê Ahê, ahê, ahê Amém.